No vídeo anterior eu mostrei para vocês como foi voar de São Paulo até Dubai na classe executiva da Emirates no Airbus A380. Olha, uma experiência sensacional. Mas agora é hora de seguir viagem até Bangkok. Vamos voar em outro Airbus A380, mas dessa vez na classe econômica no Upper Deck do A380. Mas como assim classe econômica no Upper Deck do A380? Calma que eu vou explicar. A Emirates possui algumas aeronaves na frota que não tem primeira classe. E no lugar da primeira classe, eles colocaram uma seção da classe econômica. Então, é uma oportunidade bacana de voar no Upper Deck do A380 na classe econômica. E na minha opinião, são as melhores poltronas da classe econômica da Emirates. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica deste avião que vocês vão entender melhor. Estes A380 podem levar até 615 passageiros. É muita gente. No piso inferior, são 437 lugares. Ele é toda classe econômica. Já no piso superior, o famoso Upper Deck, são 120 lugares na classe econômica, totalizando 557 passageiros na classe econômica. Mais 58 lugares na classe executiva, totalizando 615 passageiros. Hoje, eu vou voar na poltrona 27A. E vamos subir para embarcar no Upper Deck do A380, que para mim é a melhor economy da Emirates. É no Upper Deck do A380. Olha quanta gente. O meu grupo de embarque é o grupo B, porque é no Upper Deck. Então, eu embarquei na frente desse povo todo. Graças a Deus. Três da manhã, estamos embarcando para Bangkok, para a última perna dessa viagem. Agora, um voo de seis horas até Bangkok. E, novamente, é sempre uma emoção embarcar no A380, né, minha gente? E essa é a classe econômica da Emirates no Upper Deck do A380. E, como vocês podem ver, ela é no formato 242. Ou seja, do lado da janela, são apenas duas poltronas. Bem mais confortável para voar do que no formato 343, de maior densidade e mais gente por fileira. Por conta do amplo espaço entre a poltrona e a janela do Upper Deck, a Airbus instalou aqui esses grandes compartimentos que são excelentes para guardar as nossas coisas. Aqui dentro, cabe uma mochila tranquilamente. Essas aeronaves são equipadas com a última versão do sistema de entretenimento da Emirates, o ICE. A tela de 13 polegadas touchscreen. Mesmo assim, tem controle remoto acoplado. As poltronas também são equipadas com portas USB e tomadas elétricas, uma para cada poltrona. O ICE possui uma variedade imensa de filmes, séries, programas de TV, documentários, podcasts, música, opções para crianças, games e, claro, os mapas de navegação que a gente ama. Mas o grande diferencial dele também são as câmeras externas do A380. Em todas as poltronas tinham travesseiros, cobertores e fones de ouvido de boa qualidade. Por ser um voo com menos de 8 horas de duração, a Emirates não distribui os Amand Kits da classe econômica. A distância entre as poltronas é excelente, ideal para voos de longa distância. E o espaço amplo da cabine do A380 passa uma sensação muito agradável. E o espaço amplo da cabine do A380. A direção tem controle com a rarquim. Sim, sim, sim. Para a direção de direção de textos, a direção de textos, a direção de textos. A direção de textos, 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 a direção de textos. Ou conectar via mobile data roping ou great value wifi e compartilhar sua jornada com a família e amigos. Tchau, tchau. 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 Pouco depois do café, já iniciamos os procedimentos para pouso no Aeroporto Internacional Suvanabumi, em Bangkok. Tchau. 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 Vamos lá. 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 esse do Japão uma vez, e aqui o box, chuveiro de teto, chuveiro de mão e mais amenities também, excelente né gente, olha isso, certamente eu vou tomar um belo banho de banheira já já, aqui tem o mini bar, com duas garrafas de água também, cortesia, aqui chaleira, aqui o kit de café, caneca, café solúvel, açúcar, chá, dois copos, aqui tem o cofre, aqui ferro elétrico e tábua de passar roupas, chinelo e roupões, gente, é um hotel sensacional, ele tem um rooftop com piscina e bar, maravilhoso, é confortável, muito bem localizado, é pertinho do Mahanakon, do lado da estação de metrô, e tem um excelente custo-benefício. Bom gente, obrigado por terem me acompanhado até aqui, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro voo na janela, sigam o canal, caso não sigam, e até o próximo vídeo.